A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículo 35 até o capítulo 10 Versículo 1 e versículo 6 a 8 Naquele tempo Jesus percorria todas as cidades e aldeias Ensinava nas sinagogas pregando o Evangelho do Reino e curando todo o mal e toda a enfermidade Vendo a multidão ficou tomado de compaixão Porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor Disse então aos seus discípulos A Mestre é grande mas os operários são poucos Pedi pois ao Senhor da Mestre que envie operários para a sua Mestre Jesus reuniu os seus doze discípulos Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade E de antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel Por onde andares anunciai que o Reino dos Céus está próximo Curai os doentes ressuscitai os mortos Curai os leprosos expulsai os demônios Recebeste de graça e graça dai Quando nós rezamos o credo Para resolver todas as coisas usemos uma expressão nossa no estalar dos dedos ou no piscar dos olhos E no entanto ele quis a nossa colaboração É realmente um mistério No sentido de uma coisa tão profunda, tão bonita Que gastaremos a vida inteira para entender plenamente Jesus chama os seus discípulos Quando ele olha para aquela multidão e tem compaixão dela E ele quer que eles se tornem operários do seu reino Ele quer que eles se tornem trabalhadores na sua Mestre E lhes dá responsabilidades, poderes, tarefas E até hoje acontece assim na igreja Deus quer a nossa participação Antes de tudo tomar consciência De que Deus não joga fora A nossa colaboração A nossa presença A nossa palavra Os nossos gestos Deus não nos despreza Depois Acolher a tarefa A missão que ele nos confia Cada um Recebe dons diferentes da parte de Deus Não existem pessoas sem dons Não existem pessoas sem capacidades Descobrir essas capacidades Colocá-las em ação Para que assim Outras pessoas que têm contato conosco Também experimentem Esta chegada de Deus Quem anuncia o reino de Deus Fala que ele está próximo Que a presença de Deus acontece Também no nosso meio Também no nosso mundo É nossa tarefa É nossa responsabilidade Palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto